Bom galera, aqui é o Julio César Mendonça E pega bisu, hein galera Comprei esse celular aqui no Paraguai, né? A última vez que eu fui Até tem vídeo aqui no canal, vou até deixar linkado aqui O que eu vim falar hoje? Vim falar do 5G Pra quem tem dúvida se esse Poco X4 Pro Pega 5G, eu vou mostrar agora a verdade Aqui pra desativar ele, né? Tu bota a digital aqui do lado Que maravilha, hein? Esse aqui é o meu Redmi Dot Que é o Redmi 6 A digital dele desbloqueia por trás Só colocar a coisa Por que eu botei isso aqui? Pra fazer a comparação Eu vou botar aqui Teste de velocidade Velocidade da internet Entendeu? Aí eu costumo usar isso aqui Speed test Ele tá na rede daqui de casa Então vamos fazer o teste Da rede daqui de casa A minha rede não é muito lá boa Tá pegando aí A rede Wi-Fi daqui de casa Olha só quanto tá pegando Isso é pra mostrar Isso é pra mostrar O 5G Como que funciona Né? Agora olha só Pegou isso, né? Aqui na rede Rede Wi-Fi daqui de casa Agora o que eu vou fazer? Vou desativar Tá vendo? A minha donça Desativei a minha rede E agora ele vai passar A pegar o 5G Aqui, filma aqui, amor 5G Tá meio fora de foco aí Ó, 5G Vou repetir o teste Ó Olha isso, galera Olha o 5G funcionando Bateu É como se fosse no No carro Não tem o velocímetro Bater lá no final E ia começar a acelerar mais ainda Olha isso Olha isso 5G funcionando no No X4 Pro Full Entendeu? Olha isso Entendeu? A diferença aqui Ó Esse aqui não pega Ele não pega o Ele não pega 5G Esse aqui é só 4G Entendeu? Aqui Speed Speed teste Tô fazendo pelo meu Redmi 6 Agora pra vocês Verem a diferença Demora um pouquinho Galera Mas É só pra vocês Terem uma comparação Entendeu? Ó Olha a diferença De velocidade Deixa eu tentar Botar os dois aqui Pra ver A diferença De velocidade Olha só isso Olha só Olha lá o outro Olha o outro Olha isso Olha o 5G Olha a velocidade 5G Então, galera É o seguinte Aprovadíssimo O X4 Pro Que eu coloquei Aqui no canal A dica Pra comprar O X4 Pro E funciona Full Aqui no Rio de Janeiro Zona Oeste Entendeu? Que eu pensei Que só fosse pegar Primeiro lá na Barra Na Zona Sul Leblon Lá com a Apacabana Aqui na Zona Oeste Pegando full Aqui ó 5G Forte abraço Lá com a Apacabana Lá com a Apacabana Tchau